Música André! André! Bate só! Vai! André! Vai! Dois! 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 Eee! Vamos levantou isso aí! Muay Thai! Muay Thai! Vai André! Vai André! Pra cima! Um braço um pouco mais André! Um braço um pouco mais! Aproveite o que eu vá.. Aproveite o que eu tava não, André! Aproveite até aAle! Aproveite o que eu tava nãoiam André! Vai derruba o mel... Quando tudo ri no André! lógico que eu tô quente é diá... alto um pouquinho André! Aproveite o que você tá現ando André! L Goratou! Condutar um pouquinho André! Os que eles aí não param! Aproveite do Eu Tamanho André! Ai! Vai, Nasa, vai lá, apoiada! É isso, contorrilha! Não deixe encostar, não deixe encostar! Solta o braço longe, alonga o braço, André! Alonga o braço, André! Alonga o braço de novo! Solta de novo o pé! Solta, André! Alonga o braço, André! Alonga o braço, André, não deixe encostar! Coxa, coxa, coxa rápido! Coxa rápido, André! Coxa, André! Coxa, André! Não deixe encostar, André! Meu!